Fala pessoal, tamo por cá, usina Copervale Eita pessoal, vou mostrar pra vocês agora aqui só relíquias, viu? Só relíquias Mostra ali o Davi É Olha pessoal, as relíquias aí, olha Olha, o Davi vai pegar o almoço já Olha Vitor, tamo por cá Vitor, cadê você agora? Olha O Davi vai almoçar já pessoal, olha Olha a beleza, frango, arroz Olha aí Vai almoçar pra pegar o bichinho pra carregar, viu? É o F13000, galera, olha Verdadeira relíquia, viu? Vamos mostrar o carro do homem por dentro Olha pra aí, galera, olha Olha pra aí, olha Olha Eu clarei a mãe aqui, viu? Olha Olha pra aí, olha Menino É só relíquia, homem Olha Todo pintadozinho Viva aí, olha Eita Já vai meter cana, viu? Tá cana no longo dele pra pisar Tem quatro, né, Davi? Sim, é, olha os outros ali E aqui é o Davi, o motorista aí, ó Na hora, tamo junto É É isso aí, Davi É topado Vai já carregar o bichinho aí Vai carregar o bichinho aí pra produzir Manda um alô aí pra galera aí, Davi Galera, um alô aí O Cidinho é topado aí, viu? Compartilha Curta aí o vídeo aí Tamo junto É Isso aí no pátio aqui, pessoal Da usina Copper Valley, viu? Isso aqui no verão vai estar topado de caminhão aqui Essas relíquias vai estar por aqui, viu? É verdade Seu Bino ali, Seu Bino Ei, Seu Bino Vamos mostrar Olha aí, Seu Bino Aqui só, aqui só Aqui só a relíquia Aqui é só a relíquia É só relíquia, pessoal Olha o carro do homem, olha Vem pra aqui, ó Eita Diga aí de onde é Salto de cajueiro Olha aí, a galera topada de cajueiro Pra ganhar dinheiro, bastante Cajueiro só tem relíquia, viu? Dá uma estiadinha aí pra cair em campo, né? Se você quiser, na hora Olha, meu amigo Agostinho Agostinho de gravação chegava por aqui Vou fazer vídeo de vocês aí Olha a turma aí, pessoal, olha Mostrar o carrinho de ombro aqui Olha Bora mostrar pro dentro Vamos olhar esse aqui Esse carro aqui que tá É Vamos mostrar logo isso aqui Esse aqui é o carro do Serginho aí, viu? Do Sérgio aí, ó Eita, o motorista, olha Olha aí, tomando uma ruga pra pegar pegando, ó Esse é o motorista desenrolado Passou a noite toda jogando bola, olha Que carro bonito pro dentro aí, ó Rapaz aí, o carro dele tá no cheiro, hein? Tá mesmo Pensa não, licença aqui, hein? O carro do homem tá no cheiro, eita Olha E aí Carro do Sérgio, viu? Cajueiro, Alagoa Cajueiro Só relíquia, pessoal, olha aí, ó Olha aí, ó Cuida Agora o outro aqui O outro 13 mil aqui, olha Fia Com o amarelo, viu? Olha pra aqui, ó Olha aí, pessoal É só relíquia, pessoal É só relíquia, viu? Se inscreve aí no canal Sininho, gravação Pra ver esses vídeos Pode mostrar pro dentro Vamos abrir aqui pra mostrar aqui Essa relíquia Olha aí, o carro do homem Pira pra aqui, olha Essa verdadeira relíquia, pessoal Cuida Olha 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 o som, olha Todo no som Aqui, né? Pedral a buzina aqui Eita Olha É chique demais, homem Vem pra aqui Rapaz É o carro do homem, olha ali O motorista ali, ó Aí, ó Motorista topado aqui, ó Olha o outro 13 mil ali, olha Aí, o outro 13 mil Do pai de Sérgio aqui, né? Pai de Sérgio, olha ali, ó Motorista desenrolado É, pessoal É só relíquia, viu? Só relíquia Vamos mostrar ali a carregadeira Outra relíquia Ah, Santal Essa é o 88, né? O nome dela é Catarina Catarina, né? É, Catarina, pessoal Olha o nome da carregadeira aqui, ó Olha Carregadeira do Sérgio aí Outra relíquia, viu? Olha A Santal aí, ó Olha Esse na Santal Valente, viu? Olha aí, ó É 1,88, viu? Olha aí, ó Carregadeira arrumada, ó Cuida Tá aqui no pátio da Copa Valley Aí, ó E é isso aí, pessoal Tamo por cá, viu? Começar aqui a safra De cana aqui no Começar o carregamento mesmo Aqui a moagem Tamo por cá fazendo vídeo aqui do pessoal, viu? Aí, ó Mostrando pra vocês aqui Essas relíquias, viu? Aí, ó E ali é o carro do nosso amigo Sérgio É o F14000 Isso aí, pessoal Curta, comenta e compartilha, viu? Tá ali o nosso amigo Marquinho, ó Nosso amigo Marquinho Deixa ele passar Ver se ele vem pra cá Quero conversar com ele Olha ali, ó Nosso amigo Marquinho Olha lá, Marquinho Você vai sair no YouTube, viu? Aí, ó Marquinho ali Ali é gente boa, viu? Nosso amigo Marquinho É isso aí, pessoal Tamo por cá, viu? Tamo por cá Olha o Galeguinho aí, ó O Galeguinho agora despertou E aí, Galeguinho? Manda um alô aí pra galera aí É, galera Diretamente pro YouTube Galeguinho Tá com sono, né, Galeguinho? Já, já você começa aí no trampo, viu, Galeguinho? É mesmo, né? Né, Davi? É Cai em campo aí, olha É isso aí, pessoal Olha aí, ó O carro do Davi é aquele, viu? Olha aí, ó Pense forte Pense forte Quando começar a moagem Vou levar o Sidinho pra Cajueiro Pra fazer um vídeo lá Vamos na hora, Davi Com certeza Oxi Será um prazer Vamos sim É isso aí, pessoal Forte abraço Fiquem todos com Deus Adeus